Galera, tudo bem? Mas tá tudo bem com vocês? É outro vídeo, né? Que eu fiz aqui E eu tô aqui com o meu amiguinho Pedro Fala oi Bananã Ele é assim, é engraçadinho Ele é assim, é engraçadinho Ele disse que queria Bananã Ele disse que queria participar do meu canal Também não tem, né? Dá pra eu fazer Ficar lá em casa fazendo o que? Dormindo É Bebendo água, almoçando Comendo Aí, gente, esse daqui Tem uns dias que é dorminho Com esse daqui tem uns dias que é dorminho Viu? Dormiu Agora Dormiu agora Como é que é? Nada Dormiu aqui Vou comer Me dá um pedacinho 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 Tu que tu vai Para que vai gostar Deu ruim de nada Deu ruim de nada Deu ruim de nada, rapaz Aqui Dita aí É Pera aí, galera Que eu tô coisando aqui Cadê as batatas? Como é que fica no negócio De gravar, animal? É aqui Ficou legal Assim Valeu, viu, Pedro? Valeu, cara Você é um cara Viu, cara? Valeu Valeu, cara Você é um cara Viu, cara? Não, assim, ó Vale, não Ó Assim, ó Vou dar um cara Viu, cara? Zum, zum, zum Capoeira Matar um Zum, zum, zum Capoeira Matar um Zum, zum, zum Capoeira Matar um Aburre Pedro Pedro Da nós Esse é o Traz a fila Tantos 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 Ipa Ipa Perra Ipa Ai 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 Eu acho que esse vídeo já tá bom, hein, Carlos Não Tá sim Vem, vem, vem Ai Então tá bom, gente Esse é o meu vídeo E Tchau Nós vamos nos próximos vídeos E antes eu quero te pedir Pra que vocês inscrevam Inscrevam-se no canal E deixem seu like E tchau, dá um tchau Pedro